Obrigado, Sr. Presidente. Estamos hoje a debater um problema que afeta, de facto, milhares de portugueses que contrataram créditos à habitação, a taxa de juros variável, porque o Banco Central Europeu, à semelhança de outros bancos centrais, fizeram subir as taxas de juros para combater a inflação. Ora, perante este problema real que castiga milhares de portugueses e milhares de famílias, a proposta que o Chega nos traz é a aplicação prática da receita usada pela extrema-direita em todo o lado. E é uma receita simples. Pegar num problema que existe, complexo, e encontrar ou procurar encontrar uma solução simplista, que não resolve nada ou que não é execuível, e tentar daí fazer esse número político que têm vindo hoje aqui a fazer. E ora, vejamos. A proposta é para que seja criado um apoio correspondente a 40% do aumento da prestação do crédito à habitação. Escreveram 40%, podiam ter escrito 60%, 100% é indiferente, nem nos falam do impacto que a proposta teria, é indiferente porque não esperam que esta proposta seja aplicada, nem têm a convicção de que ela seja possível ser execuída. E basta recordar aquilo que o líder do Chega disse quando o Governo anunciou a existência de um apoio extraordinário a cada português, no valor de 125 euros, para combater os efeitos da inflação. Primeiro, a grande preocupação do Chega era garantir que este apoio seria muito bem fiscalizado e que não seria gasto, e cito, em whisky, tabaco e drogas. Num outro dia, o Chega defendia era que os 125 euros deviam ser dados todos os meses, fazendo com que o valor total para o Estado fosse de mais de 10 mil milhões de euros, quase tanto como o país gasta no seu Serviço Nacional de Saúde. E podemos ir também ao que o Chega pensa do SNS, todos nos lembramos do tempo em que o programa eleitoral do Chega dizia que não compete ao Estado a distribuição de serviços como a saúde, ou seja, defendiam abertamente o desmantelamento do SNS até ao dia em que de um momento para o outro retiraram esta proposta do seu programa eleitoral porque podia não ser popular. E, portanto, todos sabemos qual é a estratégia típica dos partidos populistas de extrema-direita. Não interessa o que propõem, interessa tentar capitalizar o descontentamento, pôr em causa a democracia, o Estado de Direito, as instituições, como vimos nas últimas semanas no Brasil. Ora, infelizmente, para a democracia e para o Estado de Direito, o tempo que vivemos é mesmo complexo. Tivemos a maior crise de saúde pública do último século e temos, neste momento, a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que não são culpa nem do Governo do Partido Socialista nem do Primeiro-Ministro António Costa. Tudo isto conduziu a um nível de inflação, como não conhecíamos há décadas, e uma perda de poder de compra generalizada por toda a Europa. E, portanto, e para terminar, o Governo do Partido Socialista está a fazer o que deve ser feito, de forma responsável mitigar esta perda de poder de compra, especialmente entre os mais vulneráveis. E, Sr. Presidente, para terminar, são estas as políticas que este Parlamento deve apoiar e não ir atrás das soluções daqueles que defendem um passado bafiante, antidemocrático e autoritário que não traz nem futuro a Portugal, nem à Europa, nem ao mundo. Obrigado. Obrigado.